E hoje eu vou trazer aqui 3 fragrâncias árabes que fixa mais de 10 horas. Se você quer aí investir realmente um perfume que não seja caro, que você possa parcelar no cartão. Tem na loja Ungli, que é onde você vai adquirir esses perfumes, só encontra lá mesmo, porque perfume árabe é difícil achar no Brasil. Eu vou deixar um site aqui embaixo na telinha e também na descrição do vídeo já deixa o link que aí é só você clicar aí embaixo. Tem o título do vídeo, clica aí embaixo no título do vídeo e dá essa descrição e tem muitos links de desconto lá. Então esses perfumes você encontra lá 100% original, é um site de super confiança que eu já adquiri várias coisas. Inclusive eu acho que lá no centro de São Paulo tem até uma loja de roupa dessa loja, que se chama loja Ungli também. Então é uma loja tipo conhecida no centro, é uma loja de super confiança. E eu vou trazer aqui pra vocês 3 fragrâncias. Vou falar a que eu mais gosto em primeiro lugar, depois eu falo das outras também que eu gosto muito, mas que elas são assim mais suaves. Dá pra você usar esses perfumes no inverno agora. São fragrâncias que não enjoam, são fragrâncias que valem mesmo a pena o investimento, porque tem perfume na gente que enjoa demais assim e dá dor de cabeça. Esses perfumes aqui são fragrâncias que dá pra você usar de dia e de noite, que eu indico super. Eu que sou uma pessoa que passa até mal com perfume, eu super indico porque eu não passei mal. Vou começar aqui falando do Curious Galax, que tem nada mais nada menos do que o patchouli e o sândalo, que é duas notas espetaculares que faz o perfume fixar muito, gente, na pele, muito mesmo. É uma fragrância que eu tô falando muito aqui no canal, porque realmente eu tô apaixonada por esse perfume. Tem que aproveitar enquanto ainda tem em estoque lá no site, porque eu não sei se depois vai ter, tá bom? Em segundo lugar, um perfume que tem pêssego e framboesa na sua composição, gente. É esse perfume aqui. O nome dele é Al-Bissar, chama Binti Al-Amal, tá? Não sei se estou pronunciando corretamente, porque, gente, falar árabe é muito complicado. Eu descobri esses dias que o árabe se escreve de trás pra frente, então imagina. Imagina um brasileiro ir lá estudar árabe. Eu acho que só morando lá mesmo pra você conseguir aprender alguma coisa, porque aqui o negócio é difícil, né? Prender essas ninhoquinhas aqui é difícil. Ele é um perfume que você vai sentir o adocicado aqui das frutas. E, gente, é muito gostoso usar esse tipo de perfume agora no inverno. Muito gostoso mesmo. Se você gosta de perfumes adocicados, aveludados, cremosos aí, que o pêssego traz essa cremosidade, né? Você vai amar esse perfume aqui, que você vai sentir muito essa coisa cremosa quando você borrifar ele, tá? Em terceiro lugar, que é uma fragrância que quem gosta de chocolate, mas não é uma fragrância infantil, ele tem cheiro de chocolate misturado com flores, a jasmin, então ele fica um perfume equilibrado e chique, tá? Não fica um perfume enjoativo. E eu achei tão lindo o frasco, gente. Ele tem esses cabelinhos aqui, ó. Eu achei muito fofinho o frasco. Eu acho tão lindo o frasco assim, tá vendo? O redondo, ele parece até o frasco dos perfumes da Guerlain. E você sente muito as notas de saída rosa. É um perfume bem floral. Ele tem o chocolate, né, nas notas de fundo, mas ele tem muitas flores, então ele fica extremamente chique. Quem gosta do Chloé, que é aquela marca importada super cara, que eu acho que tá R$800 o perfume, você vai gostar desse perfume, porque eles são bem similares. Você vai sentir bastante o cheiro gritante aqui da rosa, tá? E é muito lindo, né, gente? Dá pra deixar até de enfeite. Eu acho que vou deixar até no cenário de enfeite, porque o frasco é lindo demais. Essas três fragrâncias aqui, eu super indico você conhecer. Eu, assim, gente, indico perfumes árabes com os meus olhos vendados. Porque eu nunca me decepcionei com perfume árabe na minha vida toda. E agora, graças a Deus, os perfumes árabes estão vindo menos amadeirados, tá? Não tem, assim, se eu não sentir qual a sensação de perfume masculino, não, de nada. Esse aqui, ele tem o sândalo, mas a madeira de sândalo é uma madeira leve, vamos dizer assim, pra vocês conseguirem entender, pra mim conseguir traduzir o cheiro, que é um negócio bem complicado traduzir o cheiro. O sândalo nem parece uma madeira pra mim. Ele tem uma sensação aconchegante, uma sensação, assim, meio aveludada, não sei nem explicar, é tão maravilhoso que é o cheiro do sândalo, tá? E os cheirinhos frutados também, florais, é muito, assim, uma gama de flores, essas fragrâncias aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse perfume, você consegue adquirir 100% original na loja Ungly, vou deixar o site na descrição do vídeo, que lá você consegue adquirir essas marcas, né? Que é difícil achar perfume árabe aqui no Brasil hoje em dia. Muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo, ó. Um beijo, meus amores, até a próxima! Um beijo, meus amores, até a próxima!